Oxi que viagem, quem é fã do incrível Hulk e o homem de ferro já deixa o like Aproveita e ajuda o Oxi a bater dois bilhões se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito Não quer brincar comigo, te encho de porrada, sou o irmão mais velho e eu que mando nessa chata Tô mais forte do momento, tome um murro na sua cara, isso foi covardia, sinto o poder da minha arra Isso é picada de mosquito e não doeu foi nada, tu é cheio de piadinha, tome logo outra rajada Tem um coice de jumento pra arrebentar sua cara, eu vou chamar manhinha pra acabar com sua raça Eu vou pegando a vassoura pra acabar com essa golinha, então tu toma, tu toma na sua costelinha Se quer se salvar, então corra, vou pra casa da vizinha, então tu toma, toma chinelada nas perninhas Eu tô virada na zorra, te peço perdão mãe, então desculpa, desculpa, era só brincadeirinha Se você gostou desse vídeo e quer que a gente faça mais paródias de super heróis Então já deixa o seu like pra ajudar e eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag os Vingadores Baiano